Beleza, beleza. Pronto, tá bom. Ó, palpei. Nossa! Que isso, eu sou muito bom, cara. Eu atirei, tipo, no... Ó, eu atirei no susto. Eu atirei no susto. Não tem como não. Eu sou muito susto. A gente vai jogar um clã front? Vamos esperar no Paulo, então. Vou aceitar o meu clã aqui. Pronto, vamos jogar clã front. Ah, eu tô no meu clã. Vou descruir meu clã, gente. Ah, caralho. Almoço, meio-dia. Não manda nada, do jeito. Almoço, meio-dia. Não se eu for almoço, meio-dia. Oh, eu acho que eu vou gravar. Bom, Guilherme. Os caras já sabem que eu tô em dia. Ah, mas o cara tá pedindo salva. Acho que eu vou gravar, não. Vamos jogar no Icing de Sniper? Eu já vou dar um vídeo massa. Nossa, que vídeozão massa. Eu até divido a monetização do vídeo com vocês. Vou jogar de boy, né? Poxa, vai, foda-se. Poxa, você nem tem boy, né? Tem boy, caralho. Você é sargento, sargento não tem boy, né? Poxa, o cara tem boy mesmo, velho. Você não tem vergonha de usar hack, não? Toma ban? Olha o seu HS1. Nossa, minha. Gente do vídeo, joguei com o ex-banido. Joguei com o sargento banido. Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. Tá todo mundo de sniper? Tá de sniper, Paulo? Não. Ah, sério, Paulo? É o Nois 5 de sniper, cara. Ó, eu fiz um AWP. Por que você está de pin dead? Eu tô de AWP. É Nois 5 de AWP, que o vídeo vai ser... 5 AWP. O jogo tá largado, velho. Depois da atualização, o jogo tá largado. Eita, eu tô de AWP smoke. Ainda bem que ninguém viu. Eu falo, as pulou, tá? Tem sniper lá? Paulo, Paulo. Não sei. Por que você está de pin dead, cara? Ele não sabe jogar de AWP. Não, mas puxa AWP aí. Nois 5 de AWP. Tá, eu vou entrar a favor AWP, que eu tô de Madeirão. O Ferran tá aqui. Então vai jogar de Madeirão. Olha a minha M7 de Rico. Só Rico tem essa M7 aqui. Eu compro a Liga agora e me arrem. Boa, Paulo. Agora você pode, por favor, puxar um sniper? Achei. O problema é que não dá nem graça, né? Tipo, eu levei o último de lá. Ele já não ia matar ninguém. Não vai fazer diferença eu matar ele. Até o Chris mata o cara. Tá maluco. O Chris é muito bom de sniper, cara. Tá não, o Chris. Eu vou avançar aqui em sua homenagem, Chris. É, eu vou avançar. Em sua homenagem, Chris. Esse kill vai pro seu, vai pro seu. Então eu vou avançar. Eu, peguei. Boa, olha aí. Eu vou avançar. Será que nós é os melhores snipers do Point Blank? Vamos pro A. Olha isso, o Chris é muito bom. Certeza que o cara tá parado. Por que tá parado? É um preparado. Tem um pro A. 2A. Fica cravado aí que eu vou ajudar os caras lá no B. Aqui no B não tem ninguém dentro. Esse meio tá fácil, né? Tá sim, gente. Olha lá, olha o cara. Atira lá. A gente quer pegar uma bomba. Ah, tequei, tequei o cara, tequei o cara. Eu vou voltar B. Vou inventar uma bomba aqui e vou matar ele. Presta atenção. Se liga, se liga. Vai entrar aí, ó. Hum, ó, o feio. P.K. Dá back B lá, dá back B lá. R.K. R.4, tecai. Não, mas na internet você não tem, não. Meteu um CR-7 aí, velho. Por que CR-7? Robôzão. Ah, boa piada. Ah, obrigado aí. Parabéns. Cara, eu tô muito concentrado aqui nesse pico, sério, velho. Faz 3 horas que eu tô aqui e ninguém passa ali. É incrível isso. Ninguém vai passar. Meu olho tá até ardendo. Tanto que eu tô olhando só essa imagem aqui. Eu tô lá te de parte também. Olha aí, ele passou na palmeira e você não tinha. Oxi, ele passou? Oxi! Oxi, na minha câmera ele não passou não, mano. É possível. Eu acho que deu defeito meu olho, velho. Eu não vi os caras passando, mano. Tô um tiro de leão, velho. Eu não vi os caras passando, sério, velho. Eu não vi. Tomou um tiro de leão? Então toma aqui, ó. Vai pra você, Cris. Vai, amassa. Ele não vai plantar, não? A gente sabe plantar a bomba, não? Acabou o tempo. Ele foi até dito lá no meio, velho. Nossa, eu sou muito inteligente. Caramba, eu ganhei. Tá ficando bem, tá ficando bem aqui. Eu falei que tá na base dele. Mano, eu sou inteligente demais. Ele foi atrás de mim e eu fui atrás dele. Tá controvérsia. Eu tô com medo, mano. Acaba logo o tempo. Vai, vai. Dois. Tá aqui. Um. Boa. Não acaba mais não, velho. Tá louco. Não acaba mais não. Ficou três horas travado no 0%. Não é possível isso. Tá atrás do tanque, Paulo. Tá atrás do tanque. Malinho. Mas vai roubar meu MP, não. Fiquei em primeiro ainda. Seu ruim. Respeita, cara. Melhor sniper de Goiás é eu, cara. Melhor sniper de Goiás é eu. Melhor sniper de Goiás é eu. Eu ganhei até um Dead Sea Slit. Três dias. Pula aí, moleque. Ah, cara. Ah, é bomba em mim. Ih, ele sabe bugar bomba. 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 Ele só não sabe correr de bomba. Mas bugar ele sabe. Nós é o melhor cara desse servidor, mano. Sério. Nós é os melhores caras do servidor, velho. Não tem como. Esse aqui você não tá ligado, Chris. Mano, ele sabe bugar bomba, cara. A primeira vez não foi na cagada. Não fez nada. Não chega nada. Não chega nada. Não, não, não. 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 Mas por que você não tá vendo? Porque você esmoca. Quase o meio. Hum, quase. Hum, quase. Ah, o problema é que eu tô dando QS. Nossa, eu vou... Se eu parar de dar QS, eu mato. Não, não é o pau. Se eu parar de dar QS, eu mato, mano. É o QS que tá me afetando. Aí, ó. É só parar de dar QS, mano. Agora foi... Oh, começou a falar o japonês do nada. Ah, tem um cara atrás, embaixo do... Peguei. Que cara, pô. Desculpa se eu sou o melhor AWP de Goiás. É, é. O cara tá no B e 7 base. Tá bom bem, Paulo. Mano, os cara errou azul. Olha o Chris. Olha o Chris. Ai, 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 ai. Esse cara fica B. Ele fica B. Mas é muito bom, cara. Nós não vamos perder pra ninguém hoje, o Chris. Ninguém. Mano, eu escrevi Autorizam com... Com... Pera, como que escreve Autorizam? É com o jeito que eu escrevi agora, né? Eu sou analfabético. Você escreveu dos dois jeitos. Um vai tá certo. Eu escrevi dos dois jeitos. É, um vai tá certo. 50, 50. Os caras não deu o chat, não. Vocês viram. Respeitou. É, concentrado. É, concentrado. Não, rapazinha. Agora é 5x0 nos carinha aí, ó. Porque senão... Senão o youtuber desumilde vai postar no YouTube aí, pô. Porque ele não posta perdendo. Perder ele não posta, viu? Mano, por que que esse cara não sai da bomba? Ele ficou morrendo. Meio, meio costa. Meio costa deserto. Costa deserto. Costa deserto. Deserto aí não, ô TK. É do outro lado. Olha o que tá perdido. Tá dividindo o caminhão aí. É do que ele tá jogando no volante. Às vezes quando ele faz um beat. Vai cobrir, irmão. Ah, acho que é a GA é essa. Nossa, mas essa GA é aí. Boa, Cris. Mano, tem um dentro do A, Cris. Vai lá no parruxa. Tem um dentro da... Dois dentro da... Tem 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 dois dentro da... Paulo, ó. Vamos ganhar. Tem um dentro do A e o outro. Opa, não sei. O outro deve tá bem. O outro é deu. Deu, acabou. Ganhei errado. Beleza, beleza. Pronto, tá bom. Ó, palpei. Nossa! Que isso? Eu sou muito bom, cara. Eu atirei, tipo, no... Ó, eu atirei no susto. Eu atirei no susto. Não tem como não. Eu sou muito susto. Eu quero trabalhar, tipo... Eu quero trabalhar, tipo... Eu quero trabalhar, tipo... Eu sou barbaixo. Eu sou barbaixo. Ai, na ponte, ele voltou. Ai, tá aqui, tá aqui. Ele tirou meu remit. Ele tirou meu remit. Corre, 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 corre. Tá barbaixinha, tá barbaixinha. Tirei do papel com o remit aqui. Tô voltando, tô voltando. Só mais um... Beleza, acabou a barba. Papel, papel, papel. Double Kill. Ah! Tomar no cú, filha da puta de Helmet. Porra, deixa eu morrer mesmo. Entrou, entrou, entrou. O Dark, por favor, não perde. Não perde. É o gosto, cara. Ele só ganhou o round porque ele tomou o Helmet. Eu só tomo mesmo. Eu falo pina um cara de costas, velho. Não pinei, eu dei Helmet. Eu pina a balança e tomara essa, cara. Três balinhas. Não dá... O Dark, por favor, não pegue. Ah! Mano, que isso, cara. Ó o cara mandando ha-ha. Foi GG já, Rê. O que eu vou jogar de Bilobar? Oxi, os cara até saiu. Autoriza a postar. Toma, Madrig. Sim, fiz 50 de frag em vocês. Passa a live. Ele não me conhece, não. Vou mandar live pra aquele bicho. A live, ué? Podre, sai daqui. Se não me conhece, sai. Kika, se não me conhece, Kika.